Eu vou perguntar, muitos governadores que vão ganhar a eleição não estão do teu lado. Como é que você vai fazer para chamar todo mundo para o tapa de novo? Ninguém sabe conversar com um governador como eu. Eu converso com todo mundo, eu não quero saber a que partida a pessoa é. Se você fosse candidato, eu iria conversar com você com o mesmo respeito que eu converso com alguém do PT. Sabe o que acontece? Eu respeito as pessoas, não é a pessoa individual, não é o cidadão governador. Então, para mim, não tem nenhum problema me reunir com prefeitos e governadores. E vou fazer, há um compromisso que eu vou fazer. Se eu ganhar as eleições, na primeira semana, eu vou chamar os 27 governadores para a gente repactuar o ente-federatismo e para que a gente possa ver em cada estado as três principais obras que cada estado tem para a gente compartilhar a construção dessas estradas. É isso que eu vou fazer. Eu quero paz e amor. O Lulia Paz e Amor voltou com força total.